Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Pra gente falar, pessoal, sobre a preparação do Clube do Remo visando o confronto da próxima segunda-feira diante do São Bernardo lá no ABC Paulista, no estádio 1º de maio às 8 da noite, na segunda rodada desse quadrangular de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Remo que vai ter aí um desafio muito grande de tentar, pela primeira vez, vencer a equipe paulista. Já tem árbitro definido pra esse confronto e um nome aí bem polêmico, diga-se de passagem, para esse jogo. A gente vai estar trazendo pra vocês sobre isso. Quero também falar sobre as chances do Clube do Remo de classificação que aumentaram e também falar sobre jogadores pilares nesse time azulino que são muito importantes nesse momento da temporada que com certeza estarão no jogo da próxima segunda-feira lá diante do São Bernardo. O Remo que ainda tem essa dúvida, o técnico Rodrigo Santana ainda tem essa dúvida de qual será o time titular para essa partida importantíssima do início da próxima semana. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante pra que eles cheguem no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei. Ontem, mais uma vez, a gente bateu a meta aqui de mil likes. Hoje, de novo, vou colocar a meta aqui de mil likes pra vocês. Então é só entrar no vídeo e deixar o teu gostei, que é de graça e não dói nada. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando aqui na marca de 33 mil inscritos, A gente vai sortear duas camisas do Clube do Remo pra vocês aqui no Chaves Remista. Se inscreva e ative também o sino das notificações. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix, é só pegar a câmera do teu celular, apontar pro QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrando aqui no nosso link exclusivo da Bete Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo. Bete Nacional, jogue sempre com responsabilidade na Bete do Brasil. Recado também da Dali Pix. Dali Leão, Dali Pix, Dali Leão. A Dali Pix chegando aí em breve pra mudar a tua forma de ver o entretenimento aqui no norte do Brasil. Siga a Dali Pix nas redes sociais, arroba a Dali Pix oficial e também aqui no canal Dali Pix no YouTube e aguarde as novidades. Dali Pix, jogando limpo, todo mundo ganha. Bom, galera, quero conversar com vocês aqui sobre a preparação do Clube do Remo para este confronto diante do São Bernardo na próxima segunda-feira, lá no estádio 1º de maio, no ABC Paulista. A gente noticiou ontem aqui que a diretoria do São Bernardo colocou os ingressos gratuitamente pro seu torcedor e um valor simbólico ali de 10 reais pra torcida do Clube do Remo e tá tentando aí, né, ver se atrai o seu torcedor, já que a média de público do São Bernardo esse ano na Série C foi de 600 torcedores, pessoal. Isso mesmo, 600 torcedores e com certeza essa mobilização aí, eles viram o Remo fazer com o seu torcedor pro jogo contra o Botafogo da Paraíba, deu uma animada neles pra darem a forra pro torcedor deles lá pra ver se a galera de São Bernardo apoia, né. O Botafogo da Paraíba também vai fazer uma promoção pro seu torcedor pro jogo contra o Volta Redondo, né. Os ingressos estarão 15 reais, estarão a 15 reais aí pra esse jogo que o Botafogo precisa dar vitória, né, pra continuar ali de uma maneira confortável no grupo. É verdade que é apenas o início, ninguém conseguiu desgarrar, ninguém conseguiu também ficar pra trás, mas essa segunda rodada já vai trazer pressão, tanto pra São Bernardo quanto também pra Botafogo da Paraíba e por isso que o Remo tem que estar muito ligado neste jogo. O Remo que alterou um pouco do seu planejamento pra essa partida, o Remo iria viajar na sexta-feira lá pra São Paulo e a logística mudou e a viagem vai ser domingo agora, então o Remo vai encerrar a preparação aqui em Belém e vai pra São Bernardo, pra São Paulo ali no domingo pro jogo da segunda-feira lá no estádio, 1º de maio. O Remo inclusive trabalha domingo pela manhã em Belém ainda antes de viajar à tarde pra São Paulo, já que é um voo direto, né, o Remo vai direto pra São Paulo, depois vai pro ABC, então fica mais tranquilo em relação a essa logística, a comissão técnica planajou desta forma. Hoje inclusive o trabalho foi realizado no Mangueirão, nesse trabalho, nesse treinamento aí, desta quarta-feira. Bom, pelas informações que a gente tem, ainda segue a dúvida do técnico Rodrigo Santana, de quem sai do time pra entrada do Lígia e do Bruno Silva. Eu acredito que na defesa ele vai realmente tirar o Bruno Bispo e vai retornar com o Lígia. E sigo aqui com aquela opinião de que o ataque pode ser Jaderson, Rodrigo Alves e Pedro Vitor justamente pro Remo tentar puxar um contra-ataque ali e surpreender a equipe do São Bernardo. Porque, tendo esses jogadores de velocidade, eles vão pensar duas, três vezes antes de sair e deixar o espaço atrás. Como foi o jogo contra confiança que a gente conseguiu encontrar os espaços e no primeiro tempo finalizamos bastante naquele jogo que a gente foi assaltado ali pela arbitragem. Com o Ítalo, é mais um jogo em que o Remo vai ter o controle da partida, o controle da posse de bola. Eu acho que o Ítalo pode participar mais dessa forma, tá? Mas, enfim, quem escala é o Rodrigo Santana. Tô apenas dando uma opinião aqui. A gente vai aguardar pra saber qual realmente será o time do clube do Remo na próxima segunda-feira. O Remo que vai encarar pela terceira vez a equipe do São Bernardo vem de duas derrotas, né? Perdeu no ano passado, lá mesmo no primeiro de maio, por 3x1. Na estreia da Série C de 2023, aquele time comandado pelo Marcelo Cabo, né? Que fez um primeiro semestre muito bom e depois estreou de maneira trágica na Série C com quatro derrotas. Foi uma decepção, inclusive. A gente esperava que o Remo jogasse melhor naquele dia. O São Bernardo, naquela época, era uma sensação. Tinha feito um grande Campeonato Paulista. Tinha uma das melhores equipes ali do Campeonato Paulista. E foi o favorito ao acesso até a segunda fase e perdeu a sua vaga na Série B. De novo, esse ano, tá aí tentando o acesso. E o Remo perdeu também esse ano. Num jogo em que o Remo não merecia ter perdido no Baianão. A gente perdeu vários gols no primeiro tempo. O São Bernardo se aproveitou. Se eu não me engano, era a estreia do Catalá. Era a estreia dele ou era o terceiro jogo, no máximo, do Catalá pelo São Bernardo. E a equipe paulista conseguiu a vitória diante do Clube do Remo. Então, esse vai ser apenas o terceiro confronto. E totalmente diferente daquele primeiro que aconteceu no Baianão. Porque o Remo conseguiu ali se organizar. Galera, antes de iniciar o quadrangular, o site Chance de Gol colocava o Clube do Remo como a terceira equipe com mais chances de acesso à Série B. Com uma porcentagem de 37%. Só à frente do Volta Redondo e atrás de Botafogo, da Paraíba e São Bernardo. Depois dessa vitória, esse site já mudou. Já colocou o Remo como a equipe que tem mais chances de acesso. Agora com 57%. Eu, sinceramente, vou dar uma dica para vocês. Não fiquem se apegando a esses números, tá? Eu trouxe para vocês aqui apenas como uma referência, como um exemplo de como as coisas mudam muito rápido. Por exemplo, o Remo tinha, na Série B de 21, pouquíssimas chances de se rebaixar. Os caras conseguiram ir atrás daquele 1% e caíram. Lembram? Como esquecer, né? E na primeira fase desse ano, por exemplo, essas chances também eram muito pequenas de classificação. E o improvável aconteceu. Várias equipes começaram a tropeçar. O Remo começou a se recuperar. E com 26 pontos, o Remo conseguiu a classificação. E quebrando a matemática, né? Porque antigamente a linha de corte era de 29. Nem 28 estava sendo nesse novo formato da Série C. O que eu posso falar para vocês nesse sentido? Cada jogo é uma final, pessoal. Cada jogo é como se fosse uma final. E o Remo precisa encarar esse jogo contra o Sobernado como se fosse uma final. Tenho certeza que vai encarar. Tenho certeza que vai encarar. Então, essa desconcentração que o Remo teve no campeonato da primeira fase fora de casa, eu acredito que ele não vai entender esse jogo. Acho que o time vai entrar ligado, vai entender que é mais uma final. E vai tentar beliscar, no mínimo, um ponto lá diante da equipe do Bernou. Vamos aguardar. Essa partida aqui já tem um árbitro definido. A CBF divulgou o árbitro para esse jogo. Ainda não soltou, segundo as informações, o árbitro de vídeo. Mas o árbitro será o Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná. Eu, sinceramente, não gostei do árbitro ser paranaense. Região Sul, ali perto de São Paulo. Eu acho que a CBF poderia ter indicado um árbitro de outra região. Um pouco mais longe, ali, quem sabe, no Nordeste. Ou, sei lá, do Centro-Oeste, para apitar esse jogo. Eu, sinceramente, não curti esse árbitro. Principalmente depois que eu pesquisei o histórico dele aqui. É um árbitro que já entrou várias vezes em polêmica. Já foi afastado por conta de erros. Tem um, inclusive, na Copa do Brasil. Não sei se foi desse ano, foi do ano passado, que ele marcou um pênalti inexistente. Para o Tom Benz no jogo contra o Retrô. Prejudicou o Retrô desse jogo. E tem também relatos aí de reclamações do Botafogo, né? Sobre a atuação desse árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. Bom, bora torcer. É que nesse jogo contra o São Bernardo, ele não venha querer aparecer. Não venha puxar para ele o protagonismo. Que o árbitro de vídeo também não atrapalhe. Porque, domingo passado, o árbitro de vídeo anulou o nosso pênalti. E confirmou um pênalti para o Botafogo bem duvidoso ali. Que até agora eu estou procurando uma imagem ali. Que tenha batido no braço do Rafael Castro. E não vi, sinceramente. Mas, enfim. Tomara que o árbitro de vídeo e o árbitro de jogo não apareçam. E dentro de campo, Remo e São Bernardo consigam aí jogar o seu futebol. Beleza? Principalmente o Leão Azul Paraíse. Galera, tem dois jogadores nesse elenco. Só para encerrar o vídeo aqui. Que realmente estão se destacando. E que passaram por momentos diferentes nesse ano. Inclusive, quando a gente vai projetar uma escalação hoje. Nesse esquema 3-4-3. Eles nunca estão de fora. Que é o Pavane e o Jaderson. O Pavane, que passou um momento muito mal na temporada. Inclusive, quando a gente conversou com ele. Ele confessou que ele estava com uma questão física a melhorar. Por isso que ele não conseguiu ter um bom início. E ele aceitou as críticas, inclusive. Por que ele não estava num bom momento. Mesmo com a questão dos esquemas táticos que os técnicos estavam colocando. Ele não responsabilizou os técnicos. Responsabilizou ele mesmo. E disse que agora, com esse novo preparador físico. Também com a comissão do Rodrigo Santana. Ele conseguiu melhorar a parte física. E encaixou nesse esquema tático. O outro é o Jaderson. O Jaderson que chegou na dele, calado. Era um atacante. Barra lateral esquerda, quando foi anunciado. Aí ele estreia pelo Remo jogando como meio. Ninguém entende. Porque ele não foi bem na estreia dele. Depois, ele entra no time. Vira titular absoluto. Começa a ter boas atuações. E hoje, na minha opinião. No contexto da temporada como um todo. Ele segue sendo o melhor jogador. Apesar do Pedro Vitor e do Pavane. O Marcelo Rangel terem melhorado muito. Na minha opinião, o Jaderson segue sendo o nosso melhor jogador. Justamente por ser esse Coringa. É um cara que pode jogar pelo lado direito do ataque. Pelo lado esquerdo do ataque. No meio campo, buscando essa bola. Então, é uma espécie de Coringa. Inclusive, no jogo passado contra o Botafogo. Até carrinho ele estava dando lá na defesa. E nesse jogo, nesse jogo contra o São Bernardo. Mais uma vez. Eles estarão no time de titular. Então, eles nunca... Toda vez que tem uma formação. Os dois nunca são aí dúvidas, né? E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nos últimos anos, a gente sofreu muito nessa posição. De meia. Sofremos na Série B. Sofremos em 2022, principalmente. Em 2023, a gente teve até um momento. Só um meia. Que foi o Pablo Roberto. Depois que o Pablo Roberto saiu. O time acabou. Veio aquele Marcelo. Acabou com o meio campo do Remo. E meio campo, vocês sabem que é o coração de um time. Então, se o meio campo não funciona. O time não produz. E o que vem me agradando nessa era Rodrigo Santana. Justamente, o Remo ter o controle do jogo. O Remo ter a posse de bola. O Remo colocar o seu ritmo de jogo. O Remo ter uma identidade. Boa parte da temporada, a gente não viu o Remo com uma identidade. Isso que desanimava o torcedor. A gente não sabia como é que o Remo ia jogar. E agora o Remo tem uma identidade. Se vai subir ou não. Só lá na frente que a gente vai saber. Mas, o certo é que o time encaixou. O técnico tem o elenco em mãos. E tem também esses jogadores com a confiança. Lá em cima, a gente torce. Para que eles consigam manter isso. E levar o Leão Azul para esse. Mais uma vez. A um acesso à Série B. Queria até que vocês comentassem aí. Na opinião de vocês. Qual é o jogador. O melhor jogador do Remo na temporada. Aquele que vocês realmente não conseguem enxergar. Fora do time azulino. Galera, antes de encerrar esse vídeo. Queria ter seu recadinho aqui. Das lojas do Clube do Remo no ITC. Também no Shopping Metrópole. Você que está comprando teu ingresso para Clube do Remo em Volta Redonda. No dia 15 de setembro. Olha. Aproveita a promoção aí dos dois ingressos por R$80. Porque já tem informações que alguns setores já estão acabando. Então corre. Garanta teu ingresso. Porque logo, logo deve estar esgotando essa casadinha aí de R$80. E lá nas lojas do Remo. Você pode comprar teu ingresso também. Aproveitar o estoque cheio da linha 2024. E o melhor atendimento da cidade. Então compra lá. E aproveite as ofertas. E o recado também da DNA com seus técnicos. Lembrando que lá no Instagram da DNA. DNA da Nideua. Está rolando a promoção de dois pares de ingressos para Clube do Remo em Volta Redonda. Leiam as regras. Participem. Sigam a DNA da Nideua no Instagram. E concorra a esses dois pares de ingressos. E também. Muir de vida. Investindo em outra qualificação profissional. Com a galera da DNA. Cursos técnicos. Lá em a Nideua. É isso pessoal. Mais uma vez. Quero agradecer a todos vocês. Vocês deixam like. Bora bater essa meta aí de mil likes. Verifiquem suas inscrições. Que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraíso. Tamo junto. Valeu.